E aí pessoal, trazendo aqui pra vocês um Nintendo Wii destravado por pendrive, com dois controles funcionando, dois no chaco, cabo avião original, fonte original, barrinha sensorial, HD com 170 jogos diversos, pronto pra jogar. 550 à vista no Pix Cartão ou Mercado Shops. Modelo RVL-001 USA, americano. Modelo RVL-001 USA, americano. Modelo RVL-001 USA, americano. Vamos lá. Vamos lá. Esses são jogos pessoal. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, qualquer dúvida eu estou à exposição.